I don't have much money, but boy if I did Boa tarde queridos ouvintes da TV Pax Sejam muito bem-vindos a mais um programa por você Comigo, Débora Jazini, taróloga Pax E hoje eu tenho o prazer, a honra de receber o Dr. Eric Perr Prazer em conhecê-lo, Eric, bem-vindos a minha TV show É meu prazer estar aqui Nós temos a nossa querida tradutora, a Paula Olá, boa tarde Então, nosso programa normalmente nós temos a apresentação das cartas E hoje é um programa especial com o Dr. Eric que estará aqui no Brasil Dr. Eric Oh, ok Esta é a sua segunda vez aqui no Brasil And you are anxious with this time here Ok Você tem que escolher um idioma Tá bom, essa é uma pergunta em português ou inglês? Ok Faz de novo em português Então, é a segunda vez do Dr. Eric aqui no Brasil E eu gostaria de saber como ele está se sentindo neste momento Na verdade, eu já vim aqui mais do que duas vezes Eu acho que eu já vim aqui no Brasil pelo menos quatro vezes Eu acho que eu já vim aqui no Brasil pelo menos quatro vezes Mas esta é a segunda vez que vai ter o seminário Sim, é verdade Mas eu não conto como minha segunda visita ao Brasil Então, tá bom Me perdoe Agora eu estou duas semanas no Brasil Então, está me dando uma chance de ver diferentes cidades aqui no Brasil E, além de São Paulo, quais são as outras cidades? Claro, Rio de Janeiro Brasilia Onde acontecerá o seminário E também já estive em Belo Horizonte E destas cidades, qual você mais gosta? É que nem me perguntar qual é o meu sabor predileto de sorvete Depende do meu humor Ah, você está no bom humor hoje? Muito bom Eu vou jantar com alguns bons amigos que eu tenho aqui em São Paulo hoje E não tem nada melhor do que bons amigos E não tem nada mais incrível e maravilhoso do que jantar e beber perto das águas do Rio de Janeiro Eu curti muito Belo Horizonte, bastante Mas essa vai ser a minha primeira vez visitando Brasília E eu tenho certeza que vai gostar muito Eu espero que sim Eu tenho certeza que sim Principalmente porque o seminário vai acontecer em Brasília E eu estarei lá E eu vou fazer o seu curso Ah, que maravilha Devo te contar então o que esperar do curso? Por favor Bem, sexta-feira à noite Se eu não me engano é dia 13 Dezesseis Dezesseis Ok, dezesseis Não, não, não Não esta sexta, a próxima sexta Eu vou dar uma apresentação de três horas Vamos falar da história, da teoria, da filosofia por trás Vamos pegar algumas pessoas do público E vamos dar demonstrações ao vivo das curas E depois daremos uma oportunidade para todos sentirem na mão Porque é muito claro e distinto de se sentir É, é muito claro e distinto Porque eu passei por uma cura reconectiva E isso mudou muita coisa na minha vida Meus atendimentos, porque eu sou paróloga E também eu percebi uma diferença com a minha mãe Que tem Alzheimer E eu estava lendo o livro Com ela Segurando a mão dela e lendo o livro Porque ela dorme bastante Mas numa determinada hora Que eu até anotei aqui Que foi as reações Enquanto eu estava lendo o livro A mão dela Mexia E eu achei aquilo muito interessante Estar com ela Lendo o seu livro Me preparando para hoje E ela ter essa reação E ela terá essa reação Essa reação Muito bem Bem Você está prestes para aprender mais Porque sábado e domingo Serão seminários de trabalho Então não venha se você acha que a gente vai sentar num círculo Segurar as mãos do outro E ficar cantando O que a gente vai fazer é A gente vai mostrar um nível do nosso trabalho no palco E daí você vai ficar de pé na cabeceira de uma maca de massagem Alguém do seminário vai deitar na maca A gente vai pegar a sua mão e a gente vai te ensinar como sentir isso Ou como brincar com isso Como sentir E você vai testemunhar com seus próprios olhos A gente vai usar essa pessoa na maca Fazendo movimentos corporais involuntários A gente vai mostrar como brincar com esses movimentos Como aumentar e mexer com esses movimentos Depois a gente vai voltar aos nossos lugares Ter um tempo para perguntas e respostas Falar um pouco da filosofia Depois eu vou mostrar um outro nível do trabalho Vamos fazer mais uma demonstração E fazer um pouco mais de trabalho E esse vai ser o procedimento sábado e domingo Esse processo é da cura reconectiva E na segunda-feira Então terá a reconexão A gente vai continuar com esse processo sábado e domingo E daí no fim do dia de domingo Eu posso te fazer duas promessas Mas ao final de um fim de semana Eu não estou falando três semanas, dois meses, seis meses, ou ano Fico falando um fim de semana Primeiro Você vai conseguir fazer tudo do jeito que eu faço Toda a cura que eu faço hoje Do mesmo jeito E em segundo lugar Você vai conseguir fazer a cura De todo jeito e maneira E qualquer outro ser humano Nesse planeta também pode fazer No final desse domingo Você está falando do nível 3 Você está falando do nível 3 O seminário nível 3 Isso O sábado e domingo E a primeira coisa que eu vou te dizer É que você não precisa fazer isso Você provavelmente vai querer fazer Mas é algo diferente Mas é algo diferente da cura reconectiva A cura reconectiva permite para você trazer Cura reconectiva que são bem maior Do que nós fizemos A cura reconectiva ela é muito mais ampla, muito mais profunda e consegue fazer muito mais do que Reiki e outros tipos de curiosas energéticas. Isso é fato, porque passando por uma sessão, eu pude perceber que existe uma energia que eu não soube definir o que é, só que eu senti muito frio e eu sinto essa conexão principalmente com o Metatron. E eu percebi que, a partir disso, eu senti, eu quero passar por esse processo. Eu quero participar disso e poder unir com o que eu já faço, tornar, levar isso para mais pessoas. Isso é maravilhoso, realmente maravilhoso. Agora, o que a reconexão faz, e isso é o que você está aprendendo a fazer no nível 3 da reconexão, para os outros, é que ela te coloca no curso de sua vida, talvez de uma maneira mais rápida. Às vezes eu brinco e falo, deveria vir com um aviso. Cuidado! Essa reconexão pode radicalmente mudar o curso de sua vida. Pode sim, pode. Eu sinto isso nesse momento. É muito interessante todo esse processo. E dentro dessa, a reconexão, por favor, poderiam me falar um pouco mais? Um pouco mais. Eu não sei se eu deveria. O conceito da reconexão é que houve uma época em que a humanidade se separou do universo. A maioria das culturas e religiões contam as histórias disso ter acontecido. Na judaico-cristã, é a saída do aviso da terra. E a maneira que o universo vá se desdobrando e se desenvolvendo de maneira incrível e do seu jeito. A humanidade continuou se desenvolvendo e se desdobrando, mas não no mesmo passo, no mesmo ritmo. E da mesma maneira, a gente está chegando a um ponto em que a gente está começando a se reconectar a toda essa completude. O que ou vai acontecer por conta própria, geração por geração. Ou a reconexão é algo que pode trazer essa agora, essa situação. Aqui e agora. E trazer essa energia abrindo não só a mente, como o coração das pessoas. Eu sinto que, mesmo não conhecendo profundamente, eu sinto que existe uma conexão de mente e coração para fazer com que as pessoas tenham uma maior consciência do que elas estão fazendo. Nós estamos no precipício do próximo passo da evolução humana. Parte disso tem alguma coisa a ver em muitos níveis com a nossa conexão com o universo. De alguma maneira, pode ter a ver com as nossas linhas medianas que estão juntadas, amarradas, as outras linhas do universo e que nos conectam a ele. Você pode olhar como se fosse um sistema circulatório multi-energético. de energia, luz e informação. Aspectos de luz e energia que muitos cientistas percebem que ainda não foram acessíveis para nós ainda. Não foram acessíveis para nós ainda. Nós sabemos agora, com pesquisa feita com a cura recoletiva, que ela muda o nosso DNA. Muda a luz que a gente emite de nossas células para elas ficarem mais coerentes. Seis estudos científicos até agora, por enquanto, já confirmaram isso. Alguns desses estudos já foram publicados, outros estão esperando para sair a data do lançamento, da publicação do estudo. Eu marquei a respeito disso que você acabou de falar, era uma das próximas perguntas. Mas também tem uma outra parte que fala a respeito dos sintomas. dos sintomas que cada pessoa sente quando começa a entrar em contato. e aqui eu percebi mais clara foi a questão de me sentir mais frio. Estes são sintomas de quando a pessoa sente o quê? Quando você, no seu livro, tem o capítulo que fala sobre o terceiro elemento. Ok. E quando fala a respeito de quando a pessoa está na maca, quais são as reações que ela pode sentir? Uma delas fala a respeito do se tem calor ou se tem frio e também se sente uma palpitação ou se sente uma eletricidade. E eu senti todas elas. Estas são diferentes? Estas são diferentes? Estas são diferentes? Ah, não são sintomas. Ah, entendi. Esses não são sintomas. Não, mas são as reações. Sim, ok. Desculpe, eu ouviu. Ok. E todas essas reações, elas foram desencadeando algumas reações. resoluções depois da sessão. E isso é muito interessante. Me perdoe se eu estou sendo impertinente de dar o meu testemunho a respeito. Eu acho que é importante que as pessoas querem saber o que você passou, como foi sua experiência. E dentro de toda essa outra parte também que é importante falarmos a respeito, que quando eu fui na apresentação da cura reconectiva numa feira, e eu ouvi a sua história, e também a respeito de que você foi ter uma consulta, mesmo você não querendo, com uma pessoa que lia cartas. E essa parte me interessou. Porque, como taróloga, eu acredito que muitas vezes, através das cartas, que é uma ferramenta de trabalho, nos amplia a nossa visão. E eu percebi que todo o trabalho, lendo depois a respeito de como foi esse desenvolvimento seu, quantos anos foi o processo até chegar ao que é hoje. Que você acaba em, já foi para, vamos dizer assim, todos os continentes, e levando essa cura de uma maneira, vamos dizer assim, tão de coração. É uma coisa interessante, conhecendo outras pessoas que fazem outros trabalhos, mas você me chamou atenção pelo fato, nas entrevistas que eu assisti, que você fala com o coração deste trabalho. Você sabe, esse trabalho é de Deus, ele é da inteligência do universo, ele é de amor. Meu nome é de Deus, ele é da inteligência do universo. A gente ainda pode ser nós mesmos, sem termos que ser debasadamente como se fosse uma caricatura exagerada ou falsa daquilo que a gente acha que uma pessoa que fala com oração deveria ser, ou poderia ser. Algumas pessoas que tentam retratar o amor de uma maneira tão forçada que a gente percebe que não é real. É não natural, absolutamente. E nós precisamos ser naturais, isso é parte de nos amarmos a ser naturais. Agora, eu vou lhe falar uma coisa interessante que talvez você tenha lido nesse capítulo a respeito da reconexão. Quando eu fiz esse trabalho, eu tive que pagar essa mulher R$333. E quando você faz a reconexão, se for feita da maneira correta, você tem que pagar a pessoa R$333 ou o equivalente. Porque isso tem a ver com o valor do 3, não somente da vibração do número 3, mas também do valor que ele traz na vibração do 3, 3, 3. Então, as pessoas me perguntam, como é que a gente sabe se a gente está recebendo a melhor reconexão possível? E como é que eu sei se eu estou recebendo o melhor profissional de cura reconexiva? Ou praticante de cura reconexiva? Bom, em primeiro lugar, você quer se consultar com uma pessoa que faça puramente. Porque quando eles começam a mudar a maneira de como ela é feita, eles estão trazendo ego para a coisa. E quando você traz o ego, o ego se torna como se fosse um filtro e começa a ser refratário para o trabalho acontecer. Então, por exemplo, com a cura reconexiva, não há técnica que se envolve. Ele te ensina como transceder a técnica. Então, antes de você ir para alguém que pratica cura reconexiva, faz uma busca no Google a respeito da pessoa. Os melhores que poderão fazer uma cura reconexiva são aqueles que não estão misturando técnicas, que não estão fazendo nenhuma outra cura para não ser a reconexiva. Algumas pessoas acham que elas agregam alguma coisa com alguma outra técnica. Porque eles ainda não chegaram a um nível que a técnica limita aquilo. Se você for em uma consulta para uma reconexão, as pessoas que a trazem no nível mais alto sabem o suficiente para lhe pagar uma taxa de 333 dólares equivalente aqui no Brasil. Sabem o suficiente para entender que a tarifa é 333 dólares ou o equivalente que vocês têm aqui no Brasil. Claro, lembrem-se, quando eu fiz isso, foi em 1993, e em 93, 333 dólares era mais dinheiro do que hoje. Mas tem algumas pessoas, alguns práticos, alguns praticantes que não têm uma visão do quadro geral, do quadro maior. Então, o que eles fazem? Eles fazem quase que uma liquidação. Então, eles fazem um preço como 33 dólares, por exemplo. Se você comprava comida em liquidação no supermercado, provavelmente a comida está velha e não vai ser tão nutritiva assim. Não tem o mesmo valor. Então, se você não for com alguém que está realmente cobrando 333, o equivalente na nossa moeda, você realmente não está com uma pessoa que vai chegar na sua forma mais alta ou mais alta de cura, de prática. E isso é bastante interessante, porque era a pergunta que eu irei fazer depois. E quantas sessões normalmente a pessoa faz? A primeira, a reconexão ou a reconexão? Uma a três sessões, sendo três o máximo. E o intervalo dessas sessões? Eu diria que um ou dois dias seriam ideais. Mas, eu não aconselho a esperar mais do que uma semana. Mas, eu diria pelo menos um dia de intervalo. E isso é ensinado a todos. Nos seminários. Nos seminários. Então, se o ego deles estão pedindo para mudar alguma coisa, você tem que perceber, logo de cara, que eles estão, o negócio já não vai funcionar igual. Que existe, vamos dizer, existe uma regra. Eu diria que tem algumas orientações profissionais. E essas orientações profissionais, nós podemos dizer que elas também vieram junto com, vamos dizer assim, com toda a cura, a orientação. Por exemplo, nós podemos dizer que isso veio através, para você também, de uma maneira, com uma canalização. A canalização veio de diferentes maneiras. De qual que você está falando? Eu estou falando da quando você recebeu a cura conectiva. Eu entendo que nem tudo veio ao mesmo tempo. Veio por etapas. Para o trabalho. Você quer dizer insights? Que coisas? É o insights? Insights são coisas que a gente reconhece. A informação está lá, tudo em uma vez, mas você só reconhece o que você está conseguindo reconhecer com o tempo. A informação está tudo ali, mas você só vai reconhecendo o que você pode reconhecer e vem com o tempo em partes. Então, com o tempo eu reconheci e descobri mais. E a parte do cobrar o trabalho. Originalmente, originalmente, tinha uma mulher que fazia canalização do que a gente chama... Alignamento ou avaliação tonal. Agora, a partir desse trabalho, ele liberou um negócio dentro de mim, que não foi o mesmo para os outros. Mas, isso não importa, porque o que isso liberou em mim é o que eu estou compartilhando com o resto das pessoas. E você não precisa mais fazer aquele trabalho precoce, anterior, mais. Então, o que que eu fiz? Eu peguei aquilo que veio através de mim, e esse alinhamento exatonal... Achou uma maneira de se desenvolver, então a gente consegue fazer um nível mais alto com menos trabalho. Mas, da mesma maneira, continua seguindo os mesmos padrões de muitas maneiras. E, voltando à mulher original que trouxe e criou... E, de uma outra fonte também, de um livro chamado As Chaves de Enoque... Isso, As Chaves de Enoque, que é do J. J. Ruttach. That's J. J. Ruttach. Yes. Sim. It has the vibration of 3, 3, 3. E tem a vibração do 3, 3, 3. Not 3, 3. E a vibração não é 3, 3. And not 3, 3, 3. E nem 3, 3, 3. A vibração é 3, 3, 3. E duas coisas que você tem que levar em consideração. Uma é a vibração do 3, 3, 3. Então, o valor de 3, 3, 3 dólares ou seu equivalente. Se só tivesse o valor de 0,33 centavos... That's not a lot of value, is it? If you go out and you see a wonderful restaurant here in Sao Paulo and you decide that you and your husband want to take your brother and your sister-in-law to dinner... For example, some people took me to dinner at the Unique Hotel last night. I wasn't the first person they took there. I wasn't the last person they took there. They selected the food, they selected the wine, they selected the pre-dinner drinks, they selected the dessert. We went with a few people. A gente vai jantar com algumas pessoas. I'm sure it cost more than 33 dollars and 30 cents. A reconexão é uma experiência que você só tem uma vez na sua vida. You need to give it more thought than an easy dinner. You need to give it at least as much thought as you do if you're buying a car or a good refrigerator. A quantidade de pensamento pra decisão é o mesmo peso de quando você pensa em comprar um carro ou uma geladeira nova. You need to give it enough value that you're willing to save up your money for it or to reprioritize the luxuries you want. And if the practitioner that you go to doesn't understand this and only charges you 33 dollars, well, they can't give you the full value of a gift that they don't understand. E se o praticante com quem você vai fazer a sua consulta não vê ou não entende isso, você vai saber porque ele está cobrando 33 e não 383, porque ele não sabe disso, então ele não entende todo o trabalho e todo o seu valor, então ele não cobra o valor inteiro. I wouldn't go back to the same practitioner and say let me give you more money. I would recognize you need to find a different practitioner. Eu diria pra você, olha, você tem que achar um outro praticante. So the way to find your best practitioners in Reconnective Healing is to find people who have let go of technique. Então a melhor maneira de achar os melhores praticantes da cura reconectiva são aqueles que já se libertaram da técnica. And hopefully have also overcome their poverty consciousness. e também aqueles que já superaram a sua consciência pobre. Para que você possa também entrar numa consciência próspera. Para que você também possa entrar numa consciência próspera. Muito bem. Nossa. Muito obrigada. Infelizmente nós estamos no final... Como? Exato. Sim, sim, vamos falar. Então os seminários vão acontecer nos próximos dias 16, 17, 18, 19 e 20 em Brasília. E Dr. Eric estará... Vamos realmente focar a atenção das pessoas nos seminários níveis 1 e 2, que é do dia 16 ao dia 18 de agosto. Lembrem-se, porque o de segunda e terça é opcional, não precisa fazer. Ok. Então o seminário será o principal, vamos dizer, da cura reconectiva acontecerá em Brasília. Nós temos no site da Pax, no meu blog, a respeito de como você pode acessar e fazer a sua inscrição. Ainda dá tempo. E temos vários hotéis. A Márcia da Conamérica está fazendo toda a coordenação deste evento. E daqui a pouco o Dr. Eric vai dar uma palestra aqui na Pax. Por isso que o nosso tempo foi, vamos dizer assim, um pouco apertado. E vamos ter a transmissão ao vivo desta palestra no salão já já. Eu gostaria de ficar conversando com o senhor muito mais tempo. Porque o senhor é uma pessoa muito interessante e passa uma paz muito grande. Obrigada, é o meu prazer estar aqui contigo. Eu que lhe agradeço, mas antes de você ir embora, eu posso lhe pedir um mil... É uma... Você poderia assinar o meu livro autografado? Oh, thank you. Como você se chama o seu primeiro nome? Deborah. D-E-B-R-R-A-H Com um O no meio e um H no final? Sim. É meu prazer autografar. Isso para você? Muito obrigada. 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 E temos então aqui, já já... Já temos na disposição, na livraria da Pax, o livro Reconexão e... Só que esse aqui vocês não vão ter porque tem um autógrafo. É meu. Obrigada E agora continue com a programação Da Pax e vai ter A palestra ao vivo Obrigada Brugema Obrigada a todos os nossos patrocinadores Ao Estúdio Grace Ao Lagondola, Angel Rose E todos os nossos Queridos patrocinadores nacionais Com muita alegria Finalizamos o nosso programa Obrigada Muito obrigada